11 horas e 40 minutos, Rotativa Sonora recebendo em seus estúdios Leandro Darco, gerente do Senac em Jabuticabau. Leandro vem hoje para nos falar sobre a semana do bem-estar que deverá começar hoje. Leandro, bom dia. Bom dia Jorge, bom dia ouvintes da Rotativa, é um prazer estar novamente com vocês aqui. Bem Leandro, você que está há alguns meses aqui em Jabuticabau, assumiu a gerência do Senac aqui em nossa cidade, já está inclusive implantando o seu método de trabalho, realizando esta semana do meio ambiente, do bem-estar. Isso, semana da saúde, do bem-estar, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Eu estava ouvindo a fala do vereador agora, tem tudo a ver aí com as academias ao ar livre e aí é uma ação do Senac para promover justamente uma reflexão, né, para toda a população sobre a importância que a gente tem de trabalhar melhor a nossa saúde e o nosso bem-estar, né? Bom, e inicia-se hoje a semana? Isso, isso. A semana ela vai de 8 a 13 de agosto, tá? A gente busca, buscou montar aí uma semana com diversas atividades, né, para discutir a saúde em sua totalidade, né, de forma a integrar todos os segmentos relacionados a essa área. Então a gente engloba desde nutrição até segurança e saúde no trabalho, tá? Os assuntos que serão discutidos durante esta semana, eles buscam orientar de maneira simples a promoção da saúde e a importância do bem-estar, né, como eu já tinha citado. São palestras que a gente organizou aí, essenciais para que a comunidade aplique seus ensinamentos no dia a dia de uma maneira bastante simples. Falando, posso falar um pouquinho da programação aqui, Jorge? Claro, deve. Tá, é o seguinte, a gente inicia hoje, né, a semana da saúde e do bem-estar com uma caminhada e alongamento que deve ter início às 16 horas. Então, às 16 horas deve sair um grupo lá da unidade do Senac Jabuticabau, que está na rua 24 de maio, né, número 831. Hoje à noite nós teremos também uma palestra sobre saúde e bem-estar na melhor idade, tá? Que vai ser das 19h30 às 21 horas, né, e toda uma programação que aí vai se estender até a próxima sexta-feira. Quem quiser mais informações sobre essa programação é só entrar em contato lá, diretamente na nossa unidade, no telefone 16-3204-3204, ou diretamente no nosso atendimento, tá? Todas as atividades, elas são gratuitas, é importante estar frisando isso. A realização, são dos alunos do Senac, interagindo com o público em geral. Isso, né, nós temos um acompanhamento aí do nosso corpo docente, né, elencamos também alguns palestrantes para estar desenvolvendo as atividades, e contamos também com a participação dos alunos, sim, né, para quem tiver interesse, né, os alunos vão estar, nós temos uma exposição que foi totalmente elaborada aí pelos nossos alunos, de cartazes sobre exploração infantil, tá? Acho que é de extrema importância aí para toda a população. As palestras serão realizadas aqui no Senac mesmo? Isso, perfeito. As palestras serão realizadas no Senac, Jabuticabau. Durante toda a semana haverá palestras? Durante toda a semana nós teremos palestras. Sempre no horário das 19 horas? Isso, os horários eles variam um pouquinho, tá? Então, por exemplo, amanhã que é dia 9, né, nós teremos uma oficina sobre confecção de bolsas com caixas de leite, tá? Um pouco para trabalhar a terapia, né, todo o trabalho que a gente faz manual, isso ajuda no nosso bem-estar. Essa oficina vai acontecer das 14 às 17 horas, tá? No período da noite nós teremos uma palestra sobre o bem-estar do homem no século XXI, né, que será amanhã das 19 às 22 horas. Você sabe, né, Jorge, que o homem às vezes ele é um pouco mais descuidado com a sua saúde, né? Então elaboramos aí uma palestra para tratar justamente da figura masculina e dos cuidados que o homem também tem que ter com a sua saúde. No dia 10, que é quarta-feira, nós teremos uma palestra sobre ações contra a violência e exploração do trabalho infantil, que deve ocorrer das 14 às 15h30. E no período da tarde nós teremos um teatro sobre exploração infantil, que deve ser das 16 às 17 horas. Então você vê que a gente organizou uma semana aí para atender os diversos públicos, tá? No dia 11, que é quinta-feira, teremos novamente uma oficina aí com bolsas com caixa de leite. No período da noite das 19h30 às 20h30, uma palestra sobre alimentos funcionais, tá? Com os nossos profissionais relacionados à área de nutrição. E encerrando aí a semana da saúde e do bem-estar, no dia 12, né? Na sexta-feira, nós teremos uma sessão de ginástica laboral, que deve ocorrer das 21h às 21h40. E de segunda a sábado, né? Reforçando o convite para que as pessoas visitem aí a nossa exposição de cartazes sobre exploração infantil. Bom, é importante ressaltar que a população é convidada, aqueles que quiserem participar das palestras, das atividades, são todas elas gratuitas. Perfeito, Jorge. É isso mesmo. Muito bem. Bom, e me parece também que o Senac está com cursos aí, novos cursos, que deverão começar agora, nesse semestre. Perfeito, Jorge. Nós tivemos uma muito bem-sucedida campanha, uma programação de férias, na verdade, né? Durante esse mês de julho, que foi uma novidade também aqui para o Senac Jabuticabal. E agora estamos dando início aí a nossa programação para o segundo semestre, né? Então, temos algumas novidades, como é o caso da nova turma de nutrição, né? A turma de técnico em segurança e saúde no trabalho, que começou recentemente. Devemos abrir mais uma turma aí de técnico em informática, né? Além de toda uma programação de capacitações, né? Onde, né, vale reforçar todos os nossos cursos, eles têm bolsas, né? 100% gratuitas, voltadas aí para a população de baixa renda, principalmente. Leandro, nós agradecemos aí a sua presença em Rodativa, né? E estaremos aqui para divulgar a semana do bem-estar organizada por vocês aí do Senac. Muito obrigado, Jorge. Um bom dia a todos e agradeço mais uma vez a participação.